Calma Isso aqui não é valentia, gente, isso é medo Calma, nego Calma Olha ele urinando de medo lá, tá vendo? Então isso aqui é medo Calma Calma, nego Olha lá, ele urinando, tá vendo de medo? Olha lá Calma Calma Vem cá Isso Calma O que foi? Eita Relaxa Calma 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 Música 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 O cachorrinho como vocês estão vendo, estava mijando de medo e agora já aceitou toque de visitante, tudo de boa e brincou aqui. E como vocês viram, o seu semblante do cachorro já mudou, totalmente confiante, de boa, está aqui para adoção, porém tem que ser a adoção responsável. Tá bom? Quem quiser adotar, entra em contato, que a gente vai estar avaliando os perfis ali, né pessoal, para poder estar pegando, que esse cachorrinho aqui já sofreu na vida, né? E é um cachorrinho muito meio e não pode passar por isso de novo não. Tá bom? O que vocês acharam aí do comportamento dele? Comenta aí. Música 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 E a barriguinha? E a barriguinha? E a barriguinha? Só de boas assas! Vem bebê! Isso! Aqui! Aí! Não tem livro, vai! E a barriguinha? Deixa! É um caminho avete! Tira-teira, eu amo! entretanto, eu vou ter que ver! E, então, você pode ter que ver aqui, oh! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto